Pedro Lima morreu inesperadamente este sábado, dia 20 de junho. O corpo do ator de 49 anos foi encontrado sem vida pouco depois das 8 da manhã, na Praia do Guincho, em Cascais. Pais de cinco filhos, quatro deles são fruto da relação de 20 anos com Anna Westerland, com quem ia finalmente casar em 2021. O casamento, a relação e a vida em família foram os temas abordados na última entrevista que deu a revista Nova Gente e que foi publicada a 13 de junho, há precisamente uma semana. Todos os anos pensamos nisso, todos os anos falamos em casar, mas depois o tempo passa e adiamos, ou porque nasce um filho, ou porque não há orçamento, ou há algum trabalho importante que nos impede. Disse numa alusão ao casamento, o ano escolhido foi 2021. Não foi ao acaso. No próximo ano, fazemos 20 anos de namoro e eu faço 50 anos, por isso era a altura ideal. Gostávamos de fazer uma festa com todos aqueles que são importantes na nossa vida. Assinar um papel podia ser já amanhã. Não faz sentido. Nessa conversa, Pedro Lima mostrou-se muito feliz com a sua relação, ressalvando, no entanto, que não existem relações perfeitas. Ainda assim, afirmou que Anna Westerland era a mulher da sua vida, acreditando que tinha nascido um para o outro. De outra forma, não teriam conseguido manter a relação por 20 anos. Acreditava. Não podia ser melhor. Não há relações perfeitas, mas é a mulher da minha vida. Hoje em dia é difícil manter uma relação durante tantos anos, mas temos conseguido. É a confirmação de que nascemos um para o outro e os nossos filhos são prova disso. Não somos casados, mas eu digo sempre que é a minha mulher. O ator também falou sobre as publicações nas redes sociais, onde frequentemente mostrava fotografias em família. Nesta altura, Pedro Lima destacou que a ideia não era a de passar a imagem de família perfeita. Preferia antes os termos de normal e feliz. Não quero nem tento ser um exemplo para ninguém, mas se puder passar esse exemplo a quem precisa, disse Há quem não acredite no amor, há quem não valorize uma relação a dois. Mas o nosso caminho tem sido muito feliz, com alegrias e tristezas, com desafios que sempre ultrapassamos, porque tudo isto faz parte.